Fala pessoal, aqui eu vou falar, é o Begapest do canal, o Mano Supremo. Bom pessoal, estamos aí de volta para o nosso segundo episódio de Kong Escapes. Bom, curioso para saber o que vai rolar no vídeo, fica aí que eu trarei logo mais. Bom pessoal, estamos aí de volta, episódio passado, a gente iniciai a história de Kong Escapes. E hoje estamos aí no Fábio da Continuidade. Bom, já começamos aqui dentro do estômago que é do dinossauro. Lembrando aí pessoal de curtir, compartilhar, ativar os seus dedicações, se inscrever no canal se não é inscrito. Bora lá, vai salvar uma convite lá daquele... dele bárbaro, véi. Agradeço aí todo o poder pelo apoio aqui no canal, o jogo é bem interessante, a gente vai fazer essa parte aqui com o que a gente vai fazer nesse episódio de agora. E a gente vai também aí fazer o último mundo também, aí tem momentos que eu ia... Vamos lá! O vale pela batalha, vamos lá! vai só ficar dizendo aqui dele aqui aqui você tem que desviar dessa parte do paradinho roxa Eu vou subir e ficar aqui em cima, ele vai cair e vir. É só ficar aqui batendo aqui ó, peraí que essa aqui não tem como usar. Agora ele vem nessa bordinha aqui. Tobe. Eu já venho aqui ó, toma, dá uma lapada nele. Vai cair pra cá, dá uma lapada nele. Vai desviando aí pessoal, que aí você vai conseguir me dar uns lãs nele aí. Tá, tu pode arrumar o time aí do pulo ali, senão você tá montando ali. Aí desviou. Pra lá. Paca aqui. Aí aí tem meu dano. Vem pra cá. Pra cá, faltou quatro palitinhos. Mais um. Acho que ele vai começar a soltar uma estranhinha. Tira pro dedo. Mais dois, mais dois. Aqui ó. Mais um aí. Já consegui derrubar ele. Aí, foi. Seguindo aí. Ganhando nossas vidas. E aí vem a... Ponguete aí. Aí salvamos ela. Vamos lá. Vamos lá pra próxima parte. E aí a gente vai começar o jogo pra valer agora também. Lembrando aí pessoal de curtir, compartilhar, ativar o sininho das indicações. Se inscrever no canal se não é inscrito. E agora que bora. Vamos ver aí que vai rolar agora. Com o Gat aí com os macaquinhos. Comemorando aí o salvamento dela. Mas. Tem porém. O Draculino voltou. E com isso. Apitou ela de novo. E agora tem o. O atento não fantástico. Cada um dos modos aí que vai ter. No mapa né. E tamo aí na tela inicial do jogo. São quatro mundos. O mundo da pedra. O mundo do vulcão. O mundo do vulcão. O mundo da ar. O mundo da água. E o mundo aí da. O. Do Drácula. Bom. A gente vai começar aqui então a história em si. A gente perde o start. A gente pode escolher qualquer mundo que a gente pode iniciar. Vamos iniciar aqui no mundo do. Da pedra. Que também tem o mundo aí dos ninjas. Que é o primeiro boys. Ele é bem complicado. Vou falar pra vocês. Vai haver cortes no vídeo. Porque. É complicado. Vou falar pra vocês. Bom. Vamos deixar de blá blá blá. E iniciar aqui nessa negócio. Mais uma vez. Agradecendo pessoal. Pelo apoio do canal aí. Novo canal aí. E principalmente nesse vídeo aí. Da série de Kongoscape. Eu achei que. Era um jogo não tão conhecido. E. E. A galera conhece bastante. E. Dois de hoje. E. Se apoia bastante o canal. Anima. E vamo lá. Com essa nova história. Não chegue a zerar esse jogo. Pretendo zerar com vocês aqui em live. Ou em live não. Aqui no. No veidor. E. Ele. O. É o muro. E aí você pula em cima aqui, ó, que vai ter o seu salvamento. Primeiro mundo aí completo, é, vamos pro próximo aqui. Primeira fase do, são quatro fases de cada mundo. É, vocês podem ver que tem cada um um botãozinho aí, e a última aí, a fase é do, do boss. Bora lá. Agora é a parte muito complicada. Ah, vou tentar a forma humilde que eu mereço. Toque não! Aí pronto, passamos aí, ligeiro demais. É, ali a gente tem que fugir da, da boa longa zona lá, e tentar chegar até ali. Quando é no final, ela cai na lava, ela sobe o ramo de lava, é muito caloroso. Bora lá pra próxima fase. Essa fase aqui é difícil pra caramba. Tem esse homem da caverna muito bombado aí. Claro, vou tentar. Para o botão! a gente tem que desviar aqui tá tá parada aí tinha um pouquinho tem que esperar vou botar aqui pessoal essa parte aqui é que eu vou fazer isso que é complicado aqui demais aí passou foi complicado mas foi e também realmente é efeitos que só o que é um jogo bem legal aí eu tava vendo a curiosidade sobre ele e aí chegamos aí na castelo aí medieva no japão antigo é a continuação do joey mac que é o joey é o jogo 1 e o o joey mac que é o 2 e agora tá os ninjas os ninjas das cavernas e aí e aí 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 e aí olha lá tem de uma casinha aqui na mão aí aí e 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 aí é uma vida e aí eu vou dar uma concentrada agora vai ser bem complicado a batalha vai ter um padrão de luta ele vai jogar um shuriken vai cair o padrão de luta e aí depois vai jogar um buberang e aleatório e é bem complicado às vezes eu vou ter que morrer e voltar aqui vocês não vão ver porque essa é uma batalha nova mas lembrando pessoal de curtir, compartilhar, ativar o sininho das indicações, se inscrever no canal se não é inscrito e vamos lá para a batalha a batalha vai jogar um ninja é liberar nerd Tchau, tchau. 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 Tchau.